No Infoestudante tens acesso semestral aos inquéritos de avaliação da qualidade pedagógica, essenciais para melhorar a tua universidade. Os inquéritos são anónimos e podem ser concluídos em poucos minutos. Na Faculdade de Medicina, e graças às vossas sugestões, fizemos algumas melhorias, tais como reformulação do plano de estudos do mestrado integrado em Medicina, definição das funções do coordenador de ciclo de estudos no regulamento pedagógico, reformulação do calendário escolar, de modo a proporcionar aos alunos uma melhor distribuição entre a atividade letiva e a preparação da época de exames. Se tens algo a dizer, vai ao Infoestudante e ajuda-nos a construir uma UC melhor. A tua opinião conta! Apoio Apoio Obrigado.